Boa tarde. O Sem Censura está começando agora. Tem gente que se conforma fácil com a vida, dura, não batalha, não busca melhorar, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Mas tem outros que querem sempre o melhor. Estes são os vencedores. Pelo menos é assim que o consultor de empresas, Carlos Hilsdorf, pesquisou mais de 10 anos e concluiu. O comportamento humano, trabalhando o comportamento humano, ele acabou escrevendo o livro Atitudes Vencedoras, mostrando isso, que é possível mudar para melhor, mesmo que a vida pareça difícil. Vamos começar o programa falando de atitudes vencedoras. Vamos lá, Carlos Hilsdorf ou Hils? Pode ser Hilsdorf ou Hilsdorf. Hilsdorf fica mais bonito. Na verdade, tem mais um som original, é Hilsdorf. Hilsdorf. E qual é a origem? É austríaco e alemã. Muito bem. Uma parte da Áustria. Conte-me tudo e não me esconda nada. Como é que faz para vencer na vida fazendo força? Porque sem fazer força... Tem que ter dedicação, claro. A dedicação é fundamental. Mas eu parto do pressuposto que vencer verdadeiramente é primeiro vencer a si mesmo, para depois conseguir qualquer outra vitória. baseado na questão das atitudes, estudando o comportamento, a gente percebe uma coisa que é o mais interessante é isso, a gente remete ao passado, chega em Aristóteles e vê, por exemplo, Aristóteles resumiu numa frase a importância das atitudes. Ele disse, nós somos o que repetidamente fazemos. Então, a ideia do sucesso é que sucesso, assim como felicidade e prosperidade, não são algo a ser alcançado. É por isso que muitas pessoas se frustram, porque estão correndo atrás do sucesso, correndo atrás da felicidade. Sucesso, felicidade e prosperidade são coisas que devem ser construídas e construídas... A Sandra disse que a brinca é que a gente tem que correr na frente. Ah, tá certo. É verdade. E correr na frente é justamente isso, né? É você compreender que as suas pequenas atitudes vão transformando você, transformando o ambiente no qual você se move e gerando as oportunidades que vão servir de alavanca para o seu sucesso, para a sua felicidade. Também acho que precisa definir um pouco o que é sucesso para cada um, o que é felicidade para cada um. Porque nesse mundo que a gente está vivendo, nessa fase do mundo, o ter, o sucesso é ter fama, é ter dinheiro. A felicidade vem lá atrás, assim, né? É meio decorrente disso, o que também é um erro, na minha opinião. É um equívoco. As palavras, elas mudam o significado de acordo com a época, com o contexto. Então, a minha definição de sucesso é sucesso é aquilo que não pode ser tirado de você. Ou seja, é a sua essência realizada. Quanto mais próximo você chega da autorealização, maior é o seu índice verdadeiro de sucesso. Quer dizer, você pode ser uma pessoa de sucesso e não ter fama. Aliás, é muito comum você ter pessoas de incrível sucesso e que estão afastadas da mídia e, portanto, de uma fama no sentido de conhecimento de massa. Inclusive, não estão buscando. Não, porque não precisam. Elas transcenderam essa necessidade já. Elas se realizam em fazer com extrema perfeição aquilo que fazem. E são muito boas, né, aquilo que fazem. Às vezes, encontramos as melhores pessoas, as mais geniais, dentro dessa categoria de pessoas que até desistiu, às vezes, da fama justamente por ser coerente com o sucesso. Porque também a fama só é sua quando ela é decorrente de uma coisa que você construiu, o seu trabalho. Porque essa fama efêmera, descartável, que a gente vê tão multiplicada por aí. Hoje, uma pessoa famosa é famosa, irmã, hoje, daqui a dois meses você não lembra. Você vê na rua, olha para a pessoa e fala, meu Deus, eu conheço da onde? Porque aí, se alguém te fala de só para quem é e da onde você conhece, você já não lembra mais. Às vezes, me parece que a procura da fama é até hoje, no mundo de hoje, uma necessidade da sobrevivência. Porque, por exemplo, você pega um ator, você vai escalar um filme e vai procurar um elenco. Esse ator está fora da mídia. Aí você diz, bom, esse ator está fora da mídia e isso já pesa negativamente. É, o salário dele já vai ser menor. Já está tudo contra ele. Então, isso é uma perversão muito grande no processo do que a gente está vivendo. Então, uma pergunta aqui. A necessidade de procurar a fama leva à ansiedade. Ah, sim. Ah, sem dúvida. E, mas não é um componente genético também? Você não herda o seu perfil psicológico? Eu acredito que nós tenhamos um grande percentual genético. Mas eu acredito que esse percentual genético é apenas um dos componentes, né? Dos componentes que formam o nosso comportamento. Tanto que é possível modificar o comportamento. Então, se nós pensarmos na genética como uma tendência, nós não somos o nosso genótipo, nós somos o nosso fenótipo. Quer dizer, essa tendência modificada pelo meio e modificada por nós mesmos. Então, eu acho que a genética conta, sem dúvida nenhuma. Principalmente na questão de temperamento, essas coisas. Você vê que há pessoas propensas geneticamente à depressão, outras não propensas geneticamente. Mas entre os propensos aos que chegam à depressão e aos que chegam à genialidade, pela mesma razão. É que a gente tem uma mania de ser maniqueísta, de olhar as coisas como boas ou ruins. Na verdade, as coisas não são boas ou ruins. Elas têm consequências saudáveis ou não, dependendo do momento. Então, veja que interessante. Você pega um persistente e um teimoso. Eles são muito parecidos. A diferença é que o teimoso, ele, por vaidade, caminha em círculos. E o persistente, por objetivos, traça um caminho e vai em frente. Mas a obsessão, a compulsão por fazer faz parte dos dois. Veja pessoas que, por exemplo, dada a solidão, vão ao suicídio... Ele faz coisa por coisa, ele vai. Ele é mais metódico, vamos dizer assim. Não necessariamente tarefeiro. Aos persistentes estratégicos. O teimoso é o enfrentador, basicamente. O teimoso é aquele que é o insistente. Normalmente, as pessoas teimosas são menos flexíveis à verdade do outro. Daí a teimosia, a insistência. O persistente já é aberto à verdade, porque a verdade do outro pode me ajudar a chegar lá. É, eu acho que o persistente contorna o não. E o teimoso quer quebrar aquele não, não quer aceitar o não. Na verdade, o nível de vaidade de cada um é diferenciado. Porque a vaidade faz parte da característica humana, somos todos vaidosos. Mas a forma como a gente lida com isso é que é boa ou ruim. Eu estava até introduzindo a questão, por exemplo, da solidão. Há pessoas que, pela solidão, vão ao suicídio e há pessoas que, pela solidão, vão à genialidade. E vão à criação. Vão à criação, vão à genialidade. Então, a solidão não é boa ou ruim. Boa ou ruim é a forma como eu lido com ela. E vencedoras, no caso do seu livro, Atitudes Vencedoras, não é um modelo de felicidade. Na medida que você está explicando bem que... Mas é o que é a atitude vencedora? Eu não acredito em modelos de felicidade. Eu acho que a nossa sociedade está vivendo uma hipocrisia muito grande em cima disso. Primeiro que sucesso só se explica de trás para frente. Se você pegar o sucesso de qualquer pessoa, é fácil explicar, depois que ela fez sucesso, as causas que a conduziram ao sucesso. Mas se você pegar isso antes e tentar aplicar a uma outra pessoa, é difícil chegar ao mesmo resultado. Então, o que é o sucesso é uma coisa que escapa a essa definição de um planejamento. Pode ou não dar certo. Então, a atitude vencedora, ela não é uma proposta de receita de bolo ou receita de pão. Poderia ser. Mas aí a gente tinha que lembrar das nossas avós, que diziam o seguinte, o que importa não é a receita, é a mão de quem amassa o pão. Cresce mais ou menos... Nós precisamos um pão, vamos fazer de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Vai crescer mais um de nós dois. Os antigos diziam que quem tem a mão boa para a massa... Como a mão boa, o dedo verde. Exatamente. Tem gente que planta igualzinho a outra e dá terra. A ideia é essa. Deixa na terra, põe um adubo, a planta não vem. E não vem, não vem. Então, eu me preocupei mais com os ingredientes, os ingredientes positivos e os ingredientes nocivos para chegar à autorealização. Então, a definição de atitude vencedora é muito simples. Toda atitude é vencedora quando ela está na direção da minha autorealização. Ou seja, ela me torna qualitativamente melhor, abre para mim novas janelas, novas portas, novas oportunidades e leva para a sabedoria. E ela é uma atitude limitadora quando ela está no sentido contrário da minha autorealização, fecha portas e me torna um ser ensimismado. Uma ego trip, assim. A autorealização necessita um autoconhecimento? Necessita. Necessita. Você pode se realizar... Necessita ou facilita? Pegar numa carona. Necessita. Necessita. Na verdade, os processos, em certos momentos, são paralelos. É difícil dizer qual dos dois é que está ocorrendo. Há uma troca muito grande entre a autorealização e o autoconhecimento. Se domar um pouco também ou não? Esse autoconhecimento levar a se conhecer a ponto de se domar, no sentido de saber que caminho tomar, os seus limites... Em um determinado momento, sim. Em um determinado momento, sim. Até mesmo compreender que os seus limites não são limitações. Ou seja, todos nós temos limites. Mas a limitação é um veredito que você, como juiz de si mesmo, impetra.